Olá gente, todo mundo sabe que o Ceará é um celeiro de humoristas e toda vez que se vem ao Ceará a parada obrigatória exatamente ir num show de humor, como por exemplo aqui o Teatro do Môr, tinha o Lupus Bia, não sei se ainda está funcionando, mas enfim, são várias opções, inclusive aqui na Avenida Beira Mar. Como nós já fomos da outra vez aqui no Teatro do Môr, nós resolvemos visitar e conhecer um outro local, que é a Piadaria Comet Club, que é esta daqui. E nesta piadaria, gente, hoje, que o show começa às 8h40, são duas horas de show, você vai terminar pelo mais 10h40, aqui hoje quem vai estar se apresentando é a Rosicléia. Lembra da Rosicléia? Famosa, principalmente lá nos shows da Lupus Bia. Então não esqueça, quando vier a Fortaleza, aqui na Avenida Beira Mar, não deixe de vir conhecer o show de humor. Gente, bora!